A Bela Vista, dias de 19... 1924. Eita! Que aí, nosso, é cara aí ou posso ir aqui na perícia do Gugu? Ah, eu posso. Opa! Não, mas um momento, vamos deixar pra depois. Saiu a perícia do Gugu? Saiu a perícia do Gugu. Saiu a perícia do Gugu. Não sei se vocês viram, mas saiu o relatório oficial da perícia a respeito da morte do apresentador Gugu. Lembrando que quem mandou isso aqui foi o Nicolau Bergoldi. Tá. Augusto Liberato estava montando um quebra-cabeça. Vai meter agora? Seu passatempo favorito. Mas será um grande momento? Não, então... Ah, tá, desculpa. Vai. Augusto Liberato estava montando um quebra-cabeça, seu passatempo favorito, enquanto degustava uma batida de coco, quando resolveu consertar o ar-condicionado. Assim como em todas as atividades a quais dedica, Gugu entrou de cabeça na função. Por azar, acabou caindo. Parece que sua sorte havia sido toda gasta alguns dias antes, quando ele jogou na Mega que acabou acertando a quina. A curiosidade é que no mesmo ano, Gugu foi tema da redação do Enem. Ou seja, ele acabou caindo na prova também. Manda um abraço pra galera da assistência técnica da KSO. Ó, quem mandou foi o Nicolau Bergold. É, o pessoal não tem, né? Não tem limite, né? Não tem, zero, zero. Ah, o Secarola Pedrão vem por meio desse pedido ajuda. Pago uma boa comissão. Ó, nos interessa. Vamos ver o que que é. Fazem dois anos que tento vender essa merda. Uma Maroc Railine 2018 2.0. Shipada Stage 2. Do jeito que tem que ser. Deixa eu pausar. O que que é shipada? Shipada. E o que que é Stage 2? Shipada é reprogramação da injeção da viatura. Estágio 1, tu troca apenas a... Tu reprograma ali, né? Deixa ela mais... Troca um filtrinho dela, bota um filtrinho esportivo. Essa foi. Estágio 2, tu mete o... Chamlein. Vai com Chamlein. Tu troca ali também uma parte ali, o... Deixa eu ver se me veio a palavra, que é o... Ali no... Que é o... Embaixo ali do escape, o... Como é que é o filha da puta? Estou vendo o oz aqui. Fez o downpipe. Downpipe. Que é o cano, né? Cano. Então fazem dois anos, estou tentando vender, tal, tal, tal. 2018. E aí sobe umas cavalarias violentas nisso aí que os caras fazem. Mas aí tem que se fazer no lugar bom. Hoje eu vi a cavalaria da brigada e eu descobri que eles andam com uma espada. Presa ao lado da cela. Eu não sabia, nunca tinha reparado. Claro, tem que estar a espada ali. Mas não deve ser uma espada com fio. Imagino que eles devam usar como cacetete. Não, mas é uma espada que daí tu gira do lado... Pega de prancha. Do gira de um lado tem o prancha e do outro tem o fio. Porque como é que tu vai ter uma espada e não vai precisar do fio? E se precisar... Salame. E se precisar do fio, né? Porque em algum momento o degoleio pode pegar. O degoleio. E assim nós vamos. A pedida é 195 mil. Amarok 2018 2.0 chipada. Versão mais completa. Tem banco tipo concha, que nem dos Passat B8. Farol em Xenone. Quatro pneus novos. Todas as revisões feitas na Concecional. O alto tá igual a zero quilômetro. Até hoje ninguém deu conta de vender. Veio com garantia por minha conta. Ah, ele dá garantia por ele. Como assim? Ele dá garantia. A garantia é só o idiota. Ele dá garantia. Entendeu? Sim, a garantia é só o idiota. Não tem garantia nenhuma. Já tá porra você. Cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua culpa. Cuidado. Não acelera que essa porra não tem garantia. Segue as imagens abaixo, que não temos aqui, mas não precisa. Além disso, se tiver interesse em passar alguns dias com ela, é divulgar a história aberta. Não quero. Placa antiga. Não quero ficar. Furo de cigarro nos bancos. Vamos deixar essa relação assim à distância. Só não tem o e-mail do cara, né? O e-mail dele para você comprar é Marcos Paulo Produrotti, com dois t's e i no final. P-R-O-D-O-R-U-T-T-I. Marcos Paulo Produrotti, arroba, hotmail.com. Hotmail.com. Placa de Cachoeira do Sul, placa i. Sei lá se isso importa, mas eu aprendi com a senhora que é bom dizer que é placa i. Não, o tempo era bom, mas não pode se apegar tanto à placa i. Porque às vezes você tá com a placa i e tu acha que o carro é daqui, mas o carro é uma bosta. Aí os caras deixam de comprar uns outros carros que são bons, porque é placa de fora. Isso é coisa também que tem que ter um meio termo. Tudo tem que ter um meio termo. Tem que segurar, né, Elson? Tem que segurar os meus ovos.